Esse é o lado sujo da frequência que não toca no teu rádio Pois tudo que você vê foi comprado e manipulado Registram na techbix, sorriso industrializado Seria vazio de si e na rede com o ego inflado Questione tudo, questione o mundo Tenha opinião pra não viver como um gado Sim senhor, não senhor, eu não te devo obediência ou arrombado Passo pro lado, busão lotado Doze horas de trabalho, eu volto pra casa cozido Cansado, esgotado, salário mínimo É o máximo de merda que cê ganha desse estado E eu morro de pé, mas não vivo ajoelhado Carburando beat com rachixe e tabaco Vé alicer através do espelho, será que eu tô chapado? Alucinado, enquadrado num país onde eu nem sei qual é o estado e qual é o critério Porque nós tá sempre errado, o resultado do oração é só joelho calejado Hoje pra sim por nós anda armado Efeito colateral do sistema que foi criado Macarena arena eu tô confuso Pro na PRB eu tô maluco Escritos e inscritos absurdos Ele falou, falou, falou e era mudo Reclamam que eu não mudo os meus atos Falam que me fazem de otário Mas pros otário eu sei que só me faço Sinto pena, chamo de coitado Pros pongão é prego, largo aço Berlim, salões de marfim Ruínas da cidade tipo Nero e Roma Sim, sim, Nero e Roma City O posto reino, Galba tá no pick Galba sou eu, poucos entendem o que eu disse Egito, Arquena, tão cheio de requinte Andando em busca da Menefertiti Enfim, faísca Criei religião monoteísta Não estuda, gerou gente egoísta Ativista e idealista Patricinha comunista E o pobre periferia Quer de volta a monarquia Sim, senhor Não, senhor Dá licença, por favor Vossa um C Apontou no cangaço Contestou Poucos entendem a referência Andam contrariando a ciência Tão poluindo a sapiência Menosprezando a inteligência Contestando eficiência Sem ter grau de competência Me diz quem vai sobrar Linha tendo entre você Nunca vai sobrar ninguém Eu vou Você vem Me mostra seu caminho Que eu mostro meu também Trajetória não utópica A vivência é nós que tem Tem, tem A vivência é nós que tem Tem, tem A vivência é nós que tem Tem, tem Tem, tem A vivência é nós que tem Tem, tem A vivência é nós que tem A vivência é nós que 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 tem Obrigado.